Um pouco? Bom, um pouco demais. Olha, eu já fiz o café. Já vou. O que é isso? Chegou pra Nina. É do Gaston. Ah, ele mandou de Oxford, não é um amor? Ela vai ficar contente, pena que ela não estava aqui pra receber. Cadê ela? Foi ver a Luna. Que fofo, ele ter mandado isso, né? Ai, sabe, eu não sei como eles fazem pra conseguir manter tanto amor à distância. Tenho um pouquinho de inveja. É. Mas por que, Mora? Porque faz muito tempo que eu não me apaixono, viu? Desde que me separei do Richard, que eu tô sozinha, meio que andando por aí no deserto. Mora, você tá exagerando. Não tô, não. Não passou tanto tempo. Passaram-se séculos. Além do mais, eu não sei o que acontece, mas eu não consigo ficar sozinha. Me sinto, me sinto afogada no silêncio. Ai, olha pra mim, eu tô sozinha e estou bárbara. Tranquila, feliz, relaxadíssima, completa. Não acredito em você. Por favor. Olha, pra mim, essa coisa de metade da laranja é pura conversa. É, é pura conversa, mas eu adoro. Mas, amiga, você não acha que ficar dependendo de alguém não é tão bom? Esperar ele te ligar, não te ligar, falar que te adora, que não te adora. Por favor, Mora, como você agora, nesse momento, está esperando a ligação de alguém? Mora. Estou, estou esperando, mas é outra coisa, outro tipo de ligação. Não me pergunte nada. Como não vai me contar? Eu sou sua amiga. Não, 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 não posso dizer nada. Peço mil desculpas. Por quê? Não, 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 não. Por que não? Porque sempre que eu conto as coisas, elas não acontecem. Então, eu sou uma especialista em queimar boas notícias. Não me pergunte porque eu não vou responder. E aí, como está com tudo isso que ouviu da âmbar? Olha, Nina, eu não vou mentir. Na verdade, eu fiquei um pouco triste com tudo que ela me disse. Mas, também temos que entender. Ela está passando por um momento difícil. A senhora achara um mentir. Bom, mas isso não é culpa sua. Eu sei, é o que tenho a dizer. Além do mais, ela mentiu para mim também, e eu não jogo a culpa nos outros. Isso, as duas estão passando por uma situação muito difícil, amiga. Imagina só para mim, Nina. Eu vivi muito tempo na mansão sem saber que eu tinha nascido lá. Que lá estava a minha história e que foi lá onde viveram e morreram os meus pais. É um pouco triste. É sim, mas eu prometo que tudo vai ficar bem, tá? Mas, enquanto isso, por que não vamos tomar alguma coisa? Topa? Está bem. Vamos. Vamos. Com licença, o seu suco. Obrigado. Quer saber? Às vezes, eu gostaria de acordar e saber que tudo isso foi um grande sonho. Bom, mas, os seus sonhos terminaram, amiga. E essa é a sua nova vida. E, peraí, quero fazer uma pergunta. Pode falar. Como você se sente sendo a grande herdeira Benson? Que incrível. Olha, apesar de ser dona da mansão, eu nunca vou deixar de ser a mesma Luna. A Luna mais distraída do mundo inteiro. O que foi? O anel. Você ainda não encontrou, né? Não. E, para piorar, o Matheus percebeu e perguntou onde estava. E o que você disse? Não, não respondi nada, porque eu estava nervosa e mudei de assunto. Mas, ele percebeu. Ai, Nina, eu não sei o que fazer. Ei, calma, Luna. Uma coisa de cada vez. Não dá para fazer tudo. Oi, um milkshake de morango, por favor. E eu vou querer um de baunilha. Obrigada. Quer saber? Você tem razão. Tem razão. Eu não vou mais me preocupar com isso. Não interessa. Nina, era muita gente. Além disso, a Emília jogou suco em cima do meu vestido tão bonito. E a Ambar me disse coisas muito feias. Foi, foi demais para uma noite só. O bom é que, de repente, chegou, chegou o Simon para me resgatar. Ah, bom, ele me resgatou dos amigos do Sr. Alfredo. Como?